Bem-vindos, nerdistas de tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Nós temos aqui uma análise no formato diferente, que eu chamo de análise flash. Serão análises de até 7 minutos, porque são vídeos que funcionam melhor no YouTube. As nossas análises estavam durando aí 15, às vezes 20 minutos. São vídeos longos e que o algoritmo do YouTube não compreende tão bem. Marcelo Terra, nosso membro no YouTube, se você quer ter uma análise feita e publicada no canal, seja o nosso membro no YouTube. Basta você acessar o link aqui embaixo, que é do gaming.youtube.com.br Jogue como o Ogro, o editor vai colocar na tela. E assinar o canal custa R$ 7,00 por mês. Geralmente, quando eu vou sortear um membro que tenha a análise feita aqui no canal, eu seleciono dentre aqueles que têm mais tempo seguindo o canal, mais tempo de membro. Então, se você quer ser um apoiador do Ogro e participar desse tipo de iniciativa, por favor, seja um membro do canal. Então, aqui nós temos o Marcelo Terra, ele joga no console. Primeiro ponto interessante, o Marcelo não dá porrada na porta. Ele abre com o botão de ação, assim ele faz muito menos barulho. Quando você bate na porta ou quebra a janela, você escuta com, cara, mínimos detalhes em até 40 metros. É muito longe. Então, evitem estes barulhos. Ele sobe a escada com a corrida tática. A corrida tática é a corrida também que faz mais barulho e te deixa ser escutado em até 30 metros. Então, ele tem um alvo dentro desse prédio. Esse alvo já poderia começar a marcar a escada porque ele escutou o Marcelo de lá. Outra coisa, quando você tem uma caçada, você vai chegando perto do seu alvo, o alvo vai ficando menorzinho e ele termina numa área. O seu alvo pode estar em qualquer lugar dessa área, não necessariamente no meio do alvo da caçada. O que o Marcelo tá fazendo aqui, ele tá considerando necessariamente que o adversário está imediatamente em frente dele. E pode não ser verdade. Então, você vê aqui que ele não abre pixel nem pra direita nem pra esquerda e começa a buscar o seu alvo, onde é que ele tá ali. Olhando mais pro centro da marcação de caçada. O que não necessariamente é verdade. Aqui ele põe a mira mais ou menos pro lado da usa. Eu não sei se ele tá considerando pegar essa usa, eu acho que não. Ele tá com uma ump com poder de parada. Eu tô tampando, que eu tô na frente aqui. Mas é uma boa arma pra curta distância. E aí ele progride e é surpreendido pela esquerda. Como eu falei, o adversário pode estar em qualquer lugar daquela marcação. Não precisa ser no centro do mapa. Ele é surpreendido, toma dois coletes e meio de dano e pega cover. Ok, uma boa ação a se fazer, procurar um cover. Mas vejam que na sequência, o Marcelo Terra abre pixel pra esquerda, que é o mesmo lugar de onde ele veio e tava tomando bala. Ou seja, a tendência é que o adversário esteja marcando lá. Aqui era pro Marcelo ter sido surpreendido, ter sido morto. Mas o que acontece, além disso, ele abre com o ADS puxado, ou seja, a velocidade de movimento ainda é menor. E aí ele surpreende o adversário e mata. Mas por que que ele mata? Tava com poder de parada na arma, é uma boa opção. A ump com poder de parada consegue fulminar o cara. Mas o cara cometeu erros grosseiros, erros grotescos. O primeiro deles é utilizar o relógio verde barra alaranjado. GPG já fez vídeo, eu já fiz vídeo com ele aqui no canal. O relógio te deixa ver através das paredes a sua posição. Esse relógio tá muito bugado e aí você tá entregue. O Marcelo Terra poderia saber o posicionamento desse meliante. Se você quer abrir pela esquerda, o mais indicado seria você fazer um sprint e fazer o jump shot, pular desse cover. Porque se o cara tá mirando aqui na beiradinha e você pula pra lá, ele vai ter que ajustar a mira e isso dá mais tempo pra você começar a trocação de forma favorável pra você. Então o Marcelo Terra abrindo ali com o ADS, com a velocidade de movimento muito baixa. Eu já mostrei aqui no canal, no vídeo de vantagem angular, que se você abre o pixel próximo da parede, você é visto primeiro pelo seu adversário, ou seja, extremamente perigoso. Aqui era pro Marcelo Terra ter morrido 100%. E aí a gente vê a série de cagadas que o adversário faz. Relógio 1. O segundo é, coloquei em 50% aqui a velocidade. Olha só que vacilo do cara. Aqui, uma granada. Ele joga uma granada de distração. É uma granada que não vai fazer merda nenhuma na troca. O adversário escolhe jogar uma granada de distração. Essa granada passa aqui por cima, não vai fazer merda nenhuma. Mas dá tempo pro Marcelo Terra começar uma trocação vantajosa. E outra coisa, ele tá com uma M91 na mão, uma metralhadora leve. E aí ele troca de arma. Já é uma metralhadora leve que você sabe que demora pra puxar. Ele troca de arma saindo do cover. Ele saiu, ele tinha cover aqui. E ele saiu da cobertura trocando de arma no meio da trocação. Ele é fulminado sem dar um tiro. Um tiro. O quão inocente foi esse cara, né? Sem noção, completamente sem noção. O Marcelo Terra acaba obliterando ele, mesmo tendo feito uma escolha ruim no engage. Abrindo o pixel, abrindo ali a visão pra trocação, vindo do mesmo lugar que ele veio. E agora, prestem atenção. Tem a granada de distração. Eu não sei se ele viu essa granada de distração. Mas ele tem um ping no mapa agora. E tem barulho de shotgun, tem barulho de explosão do lado dele. Ele se assusta e vira. Vejam que aqui ele não tá na cobertura. Se ele vem mais pra esquerda, ele tá no cover em relação àquela posição que pingou no mapa. Ele tá sendo caçado. Se essa caçada fosse dois pontos ou três pontos, era muito provável de ter um inimigo ali. Ou seja, o correto seria ele considerar que tinha um inimigo aqui, ficar nessa posição, terminar de passar os coletes. O que ele faz? Ele termina de passar o terceiro colete e já tá no aberto de novo. E aí, ele tá abrindo, ó, corrida tática. Quando você puxa a corrida tática, você tem um atraso pra disparar. E aí, totalmente no aberto, o que ele faz? Ele recarrega a arma. Recarrega a arma de frente pro seu adversário, é muito provável que você seja pego na mesma situação que o seu adversário foi pego. Trocando de arma. Aí ele vai ali, ele vê que é realmente uma granada de distração e fica tranquilo. Mas, muito cuidado, Marcelo Terra. Você poderia ter sido surpreendido caso fosse um oponente real aqui. Então, essa análise é mais curtinha. Geralmente, uma jogada, duas jogadas. Pra que a gente traga os aspectos mais importantes pra vocês num tempo hábil. E se for um vod muito interessante, a gente faz parte 1, parte 2, parte 3. O YouTube reage melhor desse jeito. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.comogro. Temos também TikTok e Instagram com conteúdos exclusivos. Um beijo do Ogro. Valeu, falou. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti